Olá, este é o programa Face do Poder do canal Hoje News e eu sou Wilson Silvestre, editor de conteúdo editorial do grupo Hoje. Nosso entrevistado desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, é o cientista social, antropólogo, pesquisador, consultor em comunicação e marketing político, autor e co-autor de textos em livros e revistas sobre marketing político, Caio Maianelli. Obrigado pela gentileza em conversar com o programa Face do Poder do canal Hoje News. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson, agradeço o convite e compartilhar aqui contigo e ser colega de outros grandes entrevistados como o próprio governador de São Paulo, João Doria. É um grande sucesso que o Hoje News tem feito, está se posicionando muito bem aí nesse público mais qualificado em relação à política. Te dou meus parabéns e te agradeço muito, é uma honra estar aqui no programa contigo. Ok. Bom, vamos conversar pelo óbvio. Claro, eu vou explorar bem aqui essa capacidade que o senhor tem de comunicar, é evidente, e também do conhecimento que o senhor tem sobre o serpentário político brasileiro, principalmente. Nos últimos anos, a palavra marketing político tem ocupado boa parte dos estrategistas de campanha. Não importa o cargo, a ser disputado, senador, enfim. Sendo um especialista na área, é possível construir um candidato tendo o marketing como ponto de partida? É possível e é o mais inteligente, digamos. É o mais adequado se você quer construir uma carreira política que, de fato, tenha uma postura de transparência, de acesso, de contato com a população. Ao contrário do que a mídia, em geral, prega, o marketing político não é nocivo para a democracia. O que a gente faz na consultoria política, na consultoria de comunicação, é justamente aproximar o político da população. É criar esses laços de maneira comunicacional e, obviamente, isso também se converte em políticas públicas. Quando a gente fala de marketing, não é porque a gente está falando de mercado no sentido comercial da coisa. A gente não está pensando na comercialização do voto. A gente está pensando, na realidade, no processo de planejamento estratégico e, inclusive, nos processos internos da política que podem levar ao sucesso de uma plataforma política, o sucesso eleitoral de uma plataforma política. Que não é algo ruim. Na realidade, eu penso que todas as pessoas que desejam algo para o país, que tem um projeto nacional, que tem um projeto de nação, tem um projeto para a sua cidade ou para o seu estado, o objetivo deles, obviamente, é ganhar as eleições e, obviamente, que se perpetuar no poder. Quer dizer, é muito claro que se existe uma linha, um pensamento sobre como deve ser o país, como deve ser o estado, como deve ser o município, Esse pensamento deseja se perpetuar no poder para seguir transformando a realidade política numa realidade tangível e, obviamente, se imprime o peso desses pensamentos em relação à realidade política sobre as políticas públicas também. Então, de fato, o marketing político seria algo muito importante para começar a carreira política. E por quê? Porque não é importante só para o candidato, mas é importante também para os eleitores. Um candidato que usa do pensamento estratégico desde o começo, que trabalha com planejamento desde o começo de sua carreira política, é um candidato também que busca se aproximar mais dos eleitores no geral e do cidadão, obviamente. Porque a campanha termina nas eleições, mas você continua em certo movimento de campanha durante o mandato para poder continuar mantendo as pessoas informadas sobre o que você faz ou deixa de fazer enquanto político. Bom, Caio, eu vou pegar aí um ponto que você mencionou, principalmente do candidato que busca o marketing político como um instrumento a mais na campanha. A neurociência comportamental, que é uma ferramenta nova, está sendo utilizada, tem sido muito a ser utilizada na leitura e de pesquisas eleitorais, mas ainda não consegue captar a verdadeira intenção do cidadão eleitor. Eu pergunto, é possível errar menos aplicando o marketing político digital na neurociência comportamental? Olha, eu diria que talvez a neurociência não consiga explicar, de fato, a profundidade complexa das realidades culturais. Não é possível você, por exemplo, pegar um cidadão médio de Kixeramobim e pensar que esse cidadão médio vai se comportar da mesma maneira que o cidadão médio de São Paulo. Existem conexões estruturais, obviamente. A gente já teve a experiência de poder fazer campanha em Angola, campanha no Panamá, campanha no Paraguai. Então, obviamente, todo o mundo que professa essa fé na democracia, que professa o discurso democrático, tem contatos estruturais muito claros. Mas esses contatos estruturais talvez não estejam sendo alcançados pela neurociência nesse sentido, justamente porque a neurociência está fazendo relações que não contemplam certos aspectos que têm mais a ver com a cultura e a sociabilidade do que com a biologia. Em relação ao marketing digital, tem uma observação muito importante que eu poderia atribuir a um grande amigo que faleceu esse ano também. Nós perdemos muita gente durante esse ano com a pandemia e não só por conta da pandemia, mas inclusive por causa da pandemia a gente sente mais a perda dessas pessoas. Entre elas, o nosso grande mestre, o professor Manianelli, mas a gente teve também alguns grandes mestres e grandes consultores políticos que foram esse ano. Um deles foi o Paulo de Vicenzi, que faleceu no começo, no final do ano passado. O Paulo dizia alguma coisa muito interessante. Ele falou que marketing com sufixo não é marketing. E eu acho muito interessante isso porque, de fato, o único sufixo que a gente aceita, a gente como teórico da comunicação, a gente como produtor de conhecimento sobre comunicação, e a gente também como atuante em consultoria em campo, na Associação Brasileira de Consultores Políticos, todos os associados são, de alguma maneira, aferidos em relação ao mercado, quer dizer, de alguma maneira eles estão ativos no mercado. Então, nós como produtores de conhecimento, nós como também militantes do dia a dia das campanhas políticas e dos mandatos políticos, porque também estamos aí trabalhando em consultoria para mandato, em consultoria de comunicação em geral, como estudiosos nós pensamos o seguinte, o único sufixo que o marketing aceita é o político. E por quê? Porque marketing tem a ver com uma definição comercial. O marketing, desde a concepção básica de Kotler, é um processo social e administrativo para levar a processos de troca. Então, é um processo organizacional, social e administrativo, isso quer dizer, o marketing vai além da publicidade, vai além da propaganda em si, e ele também mexe com o produto. Então, o marketing também interfere, por exemplo, na linha de produção. Kotler defendia muito isso, defende até hoje, a ideia de que o marketing é mais administrativo do que de fato publicitário ou propagandístico. Então, o marketing em si, ele é comercial. E basicamente ele é o estudo do mercado, o estudo de como se organiza o mercado para que possamos efetivar processos de troca. O único marketing que pode existir com sufixo é o marketing político. Por quê? Porque existe um outro processo, que não é um processo de consumo, é um processo de troca, mas que está relacionado com outros valores, que não tem a ver com a compra, com o dinheiro, tem a ver com outras relações, inclusive. Dou um exemplo claro que eu sempre dou em aula, que é basicamente o seguinte, no comercial, você compra um produto. E quando você compra um produto, você pode pegar, por exemplo, o seu celular e jogar na parede. Porque o seu celular é teu, você faz o que você quiser com o celular. Já na política, você não consegue pegar o político e jogar contra a parede. Isso seria crime. Então basicamente existe uma questão de ascendência e descendência. No comercial, você enquanto consumidor, você ascende ao produto. Na política, você como eleitor, mesmo que você seja o momento eleitoral de você mandar, quer dizer, de você, de um político vir pedir o voto para você, mas a sua relação com o político normalmente é subalterna. Você vai ser menos que o político nessa hierarquia política durante todo o mandato dele. Então existe essa diferença que é básica e por isso que a gente aceita o sufixo político no marketing político. A partir daí, não existe mais sufixo de marketing. Chamar qualquer coisa de marketing digital é falar de métodos digitais ou métodos nas redes sociais, de comunicação e de difusão de notícias que devem estar submetidos a uma estratégia e planejamento de marketing em geral, porque você não tem só os digitais. Então, de certa maneira, eu te dou um exemplo final para fechar isso e ilustrar bem, os índices de audiência do horário de propaganda eleitoral gratuito em 2018 foram os maiores da série histórica de 20 anos. Eu estou dizendo que a eleição que todo mundo atribuiu à internet teve mais audiência o horário eleitoral gratuito do que todos os anos anteriores, pelo menos a maior parte dos anos anteriores. O que é de mostrar que, de fato, as pessoas buscaram a televisão para se informar sobre a política. Se elas não escolheram aqueles candidatos, aí tem a ver com a competência dos candidatos de comunicar. Mas o que a gente viu foi um aumento das pessoas buscando a televisão para se informar sobre política. Então, essa ideia de que existe um marketing digital é uma ideia falaciosa. O marketing é marketing. O marketing é um estudo estratégico do mercado, como ele se comporta. Se ele comporta via digital, se ele comporta via TV, isso faz parte do marketing. Números de indecisos captados pelas pesquisas. A leitura que se faz é que o cidadão, de um modo geral, anda de mau humor com os políticos. O marketing político, principalmente o digital, tem como objetivo restabelecer essa confiança perdida. O marketing político, em geral, busca sempre reforçar o laço que o político tem com o seu eleitor. Não importa se é um marketing político eleitoral, marketing eleitoral, quer dizer, o que a gente pensa em termos estratégicos durante a eleição, ou se seja um marketing político governamental ou de mandato, esse momento de mandato, ele é um momento também de se pensar de outra maneira a comunicação. Não importa qual marketing político você esteja fazendo, ele sempre está pensando em aproximar o eleitor ou o cidadão dos seus políticos, dos seus representantes, dos seus candidatos. O que você tem hoje no âmbito digital são ferramentas que facilitam processos que, inclusive, começam no marketing político, antes mesmo do que no marketing comercial. Hoje o que se aplica e se chama de marketing digital já são pressupostos de segmentação que o marketing político leva ao limite nas campanhas eleitorais já da década de 80, já da década de 70. Então o que a gente tem? A gente tem, obviamente, uma super segmentação do mercado, graças à facilidade tecnológica de chegar na ponta, mas ao mesmo tempo você tem que continuar fazendo certas questões. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, você não é candidato no Brasil se você não tinha um santinho. Então não adianta você falar assim, nossa, então eu vou fazer todo o digital na minha campanha. Pode prestar atenção, todos os candidatos que fizeram só digital na sua campanha perderam as eleições. Candidatos a deputado agora em 2018, candidatos que tentaram fazer alguma coisa nesse sentido a prefeito em 2020. Então, assim, em termos de abstenção, realmente a abstenção tem crescido mais e mais. Então se a gente falar assim, ah, para que a gente tenha uma ideia, a abstenção geral em 2020 foi de 23% do eleitorado brasileiro que não participou das eleições. Isso foi mais do que os últimos 20 anos. Desde 2020 você tem uma abstenção geral de quase 15%, em 2016 uma abstenção geral de quase 18% e em 2020 você tem uma abstenção geral de 23%. Quer dizer, como é que então esse tal marketing digital conseguiu trazer os eleitores para perto? Não está conseguindo. Então, se você acabar fazendo só marketing nas redes sociais, você acaba, ou pelo menos propaganda, ou tentar fazer comunicação só pelas redes sociais, você não está se aproximando do eleitor, você está se afastando. Até porque existe o que a gente chama de mix de marketing, que seria basicamente como que a gente vai chegar nos eleitores ou nos cidadãos de todas as maneiras possíveis, seja com comunicação above the line ou below the line, ATL ou BTL. Você quer dizer, acima do eleitor e abaixo do eleitor, acima do consumidor e abaixo do consumidor. Quer dizer, quais são as maneiras que a gente vai chegar no eleitor ou no nosso target, no nosso público-alvo, que seja completamente possível dele ver? Que não seja só a internet. A gente tem que lembrar que a internet tem um aspecto ainda mais eletivo do que o telefone. A gente já tinha esse aspecto eletivo, quer dizer, eu decido se eu vou atender ou não a ligação. Na internet você tem um aspecto ainda mais eletivo, que é eu decido o que eu vou buscar para me informar. Então a internet, de fato, ela não está ainda sendo bem usada no sentido de aproximar os eleitores do processo político. E para você, de fato, mover uma sociedade para dentro do processo político, você precisa usar todos os meios possíveis de comunicação, sejam ele TV, rádio, telefone e a própria internet. Então, Caio, aí você, eu vou entrar, abordar um tema que é recorrente aí, as fake news ou as falsas notícias, se preferir. Tem uns disparos em massa, foi muito utilizado na última eleição municipal para prefeito e vereador. Esses disparos em massa agora serão monitorados com muito mais rigor pela justiça eleitoral. O que o senhor recomenda aos candidatos que pretendem usar as redes digitais, ou pelo menos as redes sociais, como ferramentas de contato e mensagem? Wilson, veja só que interessante, né? A gente, durante o processo de 2020, tivemos vários casos de bloqueio de números telefônicos pelo WhatsApp. Porque, obviamente, as pessoas, os políticos em geral, deixaram a comunicação para o final da campanha e acabaram tentando, de maneira massiva, usar um meio de comunicação, uma rede social. Veja bem, o WhatsApp é uma rede social que não se dispõe ao espaço de difusão massiva. Então, assim, massificação chama-se advertising, chama-se publicidade. Massificação se chama anúncio e as redes sociais possuem políticas em relação ao anúncio. Então, a própria WhatsApp tem uma política própria em relação à interação de meios comerciais, de contas comerciais com os seus próprios consumidores. E essa interação também é super regulada pela própria rede para que não seja uma interação massiva, que não seja uma interação totalmente configurada como advertising, como anúncio, como publicidade. que seja uma interação regulada, baseada na conversação. Então, o que eu posso aconselhar em relação aos candidatos esse ano, é que usem, de fato, as redes sociais de maneira a trabalhar uma comunicação mais interativa e menos massiva. Há um problema que o político, ele sempre quer... Eu lembro que em 2008 foi a primeira vez que eu escrevi de maneira acadêmica sobre política. Foi no meu TCC da faculdade. Eu já trabalhava com política fazia já 14 anos. Em 2008 que eu deixei a engenharia, passei quatro anos na escola de sociologia e consegui me formar cientista social. Em 2008 eu fiz um TCC sobre justamente a observação de algumas campanhas de vereador na cidade de São Paulo. E dessa vez foi a observação, eu não fui para trabalhar nessas campanhas. Então eu estava lá como analista, não como técnico em marketing político ou consultor. E o mais interessante foi que nessa brincadeira de observar, uma amiga minha, inclusive, que faz pouco tempo acabou perdendo o marido, a Lídia Corrêa, um grande abraço saudoso ao Lindolfo, fundadores de um partido chamado Partido Patria Livre, o PPL, que acabou se desfazendo agora nesses últimos anos. A Lídia, ela tinha uma prática que era pegar uma caixa de som, a famosa caixinha de som e o microfone, e falar no meio da rua para grandes comunidades que estavam ali. Porque o comício era algo difícil de se organizar, em 2008 já era algo bastante difícil de se organizar, você não tinha mais entretenimento possível nos comícios, enfim, toda uma discussão. Mas eu percebi uma coisa que eu acabei chamando de uma maneira engraçada, que foi esse desejo do político pelo microfone. Então o político tem essa coisa, essa mania de querer falar e não escutar. Ele quer trazer a mensagem dele, ele acha que o processo de convencimento é um processo onde depende muito dele, dele falar, dele comprar, dele pagar, dele dizer, dele reivindicar. E no final das contas, o processo de convencimento passa muito mais pela sua capacidade de escutar e ter empatia com aquele com quem você está conversando. Então a gente tem que pensar bastante nessa síndrome do microfone nesse ano de 2022 quando formos usar as redes, principalmente as redes de mensagem. O envio massivo, ele não é só, assim, é interessante que a própria rede social, como eu disse, em 2020 se bloquearam muitíssimos, muitíssimos números telefônicos por tentativa de envio massivo. Eu não conheci uma só equipe, eu conheci várias equipes que perderam e queimaram, sei lá, 10, 20, 50 chips aí. Na brincadeira, você não conseguia enviar nem 100 mensagens nessa tentativa de enviar mensagens em massa, nem mensagens uma depois da outra com sequenciadores. Você não conseguia enviar, porque o WhatsApp reconhecia que o seu número não estava na agenda de quem estava recebendo. Então o WhatsApp, ele também tem um algoritmo que é muito próprio e ninguém sabe exatamente qual é, porque eles também não divulgam, por exemplo, o WhatsApp. Mas a mesma coisa pode acontecer com o Facebook. Você pode ter sua conta cancelada no Facebook se você promover envios em massa pelo mensageiro do Facebook. Então, assim, o que se aconselha? Construir já, nesse exato momento, uma base de dados e uma comunicação que vai e vem. Uma comunicação conversacional. E existem ferramentas hoje para automatizar esses processos conversacionais. Essas ferramentas são oficiais. Você pode buscar chatbot conversacional, o Facebook, a Meta, que é o novo nome da empresa ligada ao Facebook, ao Instagram e ao WhatsApp. A Meta tem uma página com todos os parceiros oficiais dela. Então é possível, sim, contratar produtos oficiais do Facebook para começar um trabalho que não necessariamente tem a ver com massificação, mas sim com uma interação mais qualificada com cada um dos seus eleitores, com cada um dos cidadãos que acompanham o seu projeto político, com cada um da sua base de dados já estabelecido. Bom, tudo que é bom dura pouco. Chegamos aí ao final da nossa conversa com o Caio Maianelli. É um especialista, um mestre na comunicação política, principalmente do marketing político. Caio, muito obrigado aí, por esse bate-papo. A gente vai ter outras oportunidades para nos encontrarmos aqui no canal do Hoje News, no programa Face do Poder. Muito obrigado mesmo. Wilson, eu que agradeço, agradeço a audiência do Hoje News e parabenizo novamente pelo trabalho que você está avançando, um trabalho muito importante de comunicação, principalmente para esse público mais qualificado que tem assistido o seu programa e o seu conteúdo, tem consumido o seu conteúdo hoje. Um grande abraço, muito honrado de ter sido convendado e de ter participado aqui do Hoje News. Até uma próxima. Bom, obrigado pela sua companhia e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei do programa. Sua participação é muito importante para o Hoje News. Nos acompanhe também no Facebook e no Instagram. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho